Então, quando você foi para o investigador, Leonardo, você já tinha uma boa bagagem, né? É, uma boa bagagem não. Tipo, eu já tinha passado pelo plantão, já tinha passado na chefia, e eu trabalhei bastante até na chefia. Eu trabalhei mais na chefia do que no plantão, como não era a gente. E, pô, Leonardo, deu uma sorte do caralho, porque minha equipe era nossa. Não tinha que reclamar de ninguém, mano. Os caras eram top. Trabalhava eu, um parceiro que era novo também, relativamente novo de polícia, tinha três anos, mas já tinha passado como escrivão e era investigador. E a gente tinha um outro parceiro, que era o Antigão, que, mano, o cara... O Antigão sempre é mais legal, né? É, o cara que tinha 38 anos de polícia, e ele era um professor, mano. Tá ligado? Porque, imagina, era eu e o parceiro. E o Antigão, ele não era, tipo, ele não estava... O trampo grosso mesmo ficava para nós. O Antigão, ele dava o direcionamento. Pô, imagina, você sabe como que é? Chefia, você roda em quantas na equipe? É duas pessoas. No mínimo, né? Sim. Mas, tipo, o padrão é duas pessoas. Então, a gente rodar em três estava bom pra caralho. Porque eu rodava com o meu parceiro, mas, tipo, ali perto da minha idade, mais ou menos, na mesma caminhada de tempo de polícia, e a gente tinha o outro parceiro Antigão, que dava toda a letra para nós. E ele estava lá, mocoto. Eu lembro que a gente chegava assim, eu ficava até impressionado, porque a gente chegava assim, com um BOzinho para investigação, vai, um furto. Eu lia o BO na frente do cara, o cara falava, ah, não, foi esse cara. Ele sabia que era o cara, mano. Conhecia todos os bandidos na área, só por ler o BO de como foi praticar do crime. Os caras são umas barças, mano. Ele não sabia. Ele falou, pega a viatura aí, vamos aí no endereço. Batia lá, era o cara, mano. Umas três, quatro vezes, a gente, tipo, ele rachou o crime na cabeça dele. Só por ter o conhecimento, tá ligado? Total. Então, tipo, eu adorava trabalhar com esse cara. Porque eu falava, mano, esse cara é o cara que vai me ensinar coisa pra caralho. Reza a lenda. Eu não sei o quanto isso é verdade. Mas reza a lenda que, no caso do maníaco do parque, os caras queriam materialidade sobre o fato pra poder pedir a prisão preventiva dele. Acredito, eu tô falando assim, ignorantemente. E reza a lenda, cara, que os caras foram numa casa lá que ele morava e um carcereiro falou assim, ô, doutor, posso quebrar a privada aí? Alguma coisa assim? Daí os caras falavam, pode. Por que você quer quebrar? Ele falou, não, posso quebrar. Mas é justificável o que você vai fazer? Não é. Então, beleza, quebra aí. Aí ele quebrou, pegou uma sacola, enfiou dentro do negócio assim, na fossa ali. Daqui a pouco ele puxa. Diz que ele puxa um monte de documento cortado. Olha, mano. Era das minas. Caralho. Ele picou, cortou, jogou e deu descarga. Como ele já tinha trabalhado em cadeia, ele sabia que o bagulhinho ia entalar. Descarga. E aí, então assim, aí depois reza a lenda. Aí depois fala que, não, foi o delegado que fez isso, foi o que. Mas a lenda girou em cima do antigão, que teve a malícia de fazer essa treta aí. Porque, ó, uma coisa aconteceu comigo, quando eu fui na cadeia pela primeira vez, eu fui abrir a grade, e veio um carceiro por trás, e puxou a grade no meu rosto. Aí deu uma encostadinha, tá ligado? Eu não entendi nada. Eu falei, mas por que você puxou a grade, cara? Desse jeito. Ele falou, pá, pode ensinar a maior lição da sua vida. Eu falei, o quê? Ele falou, meu, primeiro, os presos têm que estar lá no fundo. Segunda coisa, você tá armado aí. É, mano. Terceira coisa, você vai abrir com a mãozinha, eles dão um superman na grade. Aquela grade vai voltar com tanta força na sua cara, aquela barra de metal, você vai apagar, eles vão tomar a sua arma e vão tomar a delegacia. Ele falou, põe o pezinho na frente, cara. Se o cara desce, você consegue segurar o tranco e empurrar de volta. Daí eu falei, caramba, cara. Então, assim, pra você ver, a importância do cara que tem a malícia da coisa... A maldade, mano. É. Tem que...